Ah Nossa, tô morrendo da risada Eu tive fé moral nessa casa Tenho que ficar brincando de casinha, de chazinho Comendo comida de mentira Engraçadinha Me botaram essa coleira rosa Isso aí não é um celular não, né? Não, não é um celular não E você postar isso, minha amiga Eu fujo de casa e vou embora Sem indignidade nenhuma Sem indignidade nenhuma A joão lá fora me vê Com esse vídeo aí Com a... Brincão de chazinho, moleira rosa Chamar de quê? Chorro boiola ou nildo Deu? Apague, pelo amor de Deus Eu tenho uma cachorra Eu me amo, se ela ver esse vídeo Ela pode perder as esperanças Não é achar que eu não quero mais ela Que eu mudei de outro lado Eu amo ela, pague, sai sua Sua o quê, cachorro nildo? Se você reclamar, não vai ficar sem ração Pensa que eu tô gostando Eita, que brincadeira boa Me dá chacinho Essa comida aqui Ai meu Deus, que humilhação O que temos pra hoje? Eu prefiro ficar sem uma mulher Do que ficar sem comida Eu sou besta O amor não enche barriga Lembre disso A não ser se for depois de nove meses Opa, parei